Convido agora a doutora Roberta Vestin, da Sky Brasil Serviço Limitado. Boa tarde, excelentíssimo ministro Luiz Fux, e sobre o procurador. Primeiramente, a Sky gostaria de agradecer e parabenizar a iniciativa do STF, chamando essa audiência pública para debater um tema que é extremamente relevante, não só para a indústria de TV por assinatura, mas também para o próprio consumidor. Fazendo brevemente uma introdução, a Sky é uma operadora de TV por assinatura via satélite, por isso estamos presentes em todo o território nacional, temos clientes em mais de 5.400 municípios, e hoje contamos com mais de 5 milhões de assinantes, o que corresponde aproximadamente 16 milhões de telespectadores. Além disso, a Sky gera no Brasil mais de 45 mil empregos direta e indiretamente. importante dizer que a Sky apoia a cultura brasileira, tanto é assim que, no ano de 2012, nós realizamos uma série de patrocínios de festas típicas regionais, foram mais de 15 eventos. Além disso, patrocinamos shows de artistas brasileiros e equipes esportivas. E falando um pouco agora sobre o conteúdo nacional, hoje não se pode dizer que a produção brasileira esteja sem acesso aos meios de comunicação. Prova disso que esses filmes e canais que estão apresentados aqui no meu slide, eles são distribuídos não só pela Sky, mas também por outros operadores, além de serem distribuídos também por outros meios de comunicação. Vale lembrar que a TV por assinatura é apenas uma plataforma de distribuição. Existem outras janelas, como, por exemplo, cinema, TV aberta, locação e a própria internet. Trazendo aqui um exemplo para vocês, hoje a Sky conta no seu line-up com 48 canais brasileiros, dentre eles canais de notícias, abertos, filmes, variedades, esportes, entre outros. No entanto, de acordo com a lei do SEAC, apenas esses poucos canais são considerados brasileiros, válidos por o cumprimento das cotas. Ou seja, a política de cotas de canais nacionais foi idealizada para promover a cultura nacional e a produção brasileira. No entanto, ela desconsiderou uma série de canais e conteúdos que são produzidos no Brasil, filmados aqui com artistas nacionais, direção brasileira. E aí eu pergunto, por que um canal jornalístico não pode ser considerado brasileiro válido para o cumprimento das cotas? Informação não é cultura? Por que o esporte também não é considerado um canal válido brasileiro para o cumprimento das cotas? Futebol também faz parte da nossa cultura. No entanto, pela lei do SEAC, ele não é considerado. Ademais, a lei não considera que o consumidor brasileiro tem o controle remoto em suas mãos. Ou seja, ele tem o livre-arbítrio de mudar o canal. Portanto, a imposição de cotas não necessariamente gera uma demanda. Aliás, a operadora tem o maior interesse em distribuir conteúdos que têm relevância para o consumidor. Portanto, o conteúdo que tem demanda, que tem um apelo, que tem audiência, ele tem e sempre terá distribuição na TV por assinatura. Portanto, as cotas apenas têm um efeito de gerar uma reserva de mercado para determinados canais que terão a sua distribuição, não por força de seu mérito ou de sua competitividade, mas sim por uma força de uma lei. Além da criação de uma reserva de mercado, é importante dizer que o sistema de cotas representa um cerceamento à livre iniciativa da operadora. E aí, aqui, eu trago o seguinte exemplo. De acordo com a lei do SEAC, se considerarmos os 12 canais de cotas, de canais nacionais, adicionados aos canais de distribuição obrigatórios, que são 10 canais públicos, além de 14 canais abertos, no caso, para a operadora de satélite, estamos falando em 36 canais mandatórios pela lei. Um pacote médio da Sky, desconsiderando esses canais mandatórios, tem aproximadamente 54 canais pagos de vídeo. Ou seja, pela lei do SEAC, esse pacote médio da Sky, ele vai ter 40% de canais mandatórios pela lei do SEAC. Ou seja, 40% da liberdade da operadora de contratar canais pagos fica comprometida para dar cumprimento a uma imposição legal. E aí, vale lembrar que a infraestrutura tecnológica, no caso, o satélite, ele tem uma capacidade de preenchimento. Ou seja, a operadora consegue apenas colocar uma quantidade limitada de canais. Não é possível você simplesmente acrescentar canais de maneira infinita. E eu gostaria de deixar claro que a iniciativa de promover a cultura nacional e fomentar a produção brasileira, ela é legítima e concordamos com isso. No entanto, entendemos que existem maneiras mais eficientes, razoáveis, proporcionais e até menos restritivas para atingir essa mesma finalidade. Como, por exemplo, aprimorando financiamentos públicos, aprimorando renúncias, incentivos fiscais. Afinal, produzir um conteúdo e manter um canal 24 horas no ar é extremamente caro. Portanto, por fim, diante da breve exposição que aqui pude fazer, a Sky entende que a política de cotas é uma obrigação excessiva, na medida que existem outras formas mais razoáveis para atingir a finalidade de promover a cultura e a produção nacional. E, além disso, ela não traz benefícios para o consumidor. Porque, como eu disse anteriormente, o conteúdo que tem demanda, que tem apelo, ele tem e ele terá distribuição na TV por assinatura. Bom, gostaria, por fim, de agradecer a oportunidade e, mais uma vez, ficamos à disposição.